E veja aqui você, no município de Graco Cardoso, uma festa clandestina, ela foi interrompida, mas afinal, Samara Fagundes, que festa é essa? Em que condições essa festa em Graco Cardoso? Aliás, a terra da nossa Aline... Aragão. É, eu acho que é, eu tenho impressão que é terra da Aline Aragão, Graco Cardoso. E outra coisa, essa festa, ela estava autorizada, estava regulamentada, tudo bonitinho, tudo controladinho ou não? Como é que foi isso? E olha, Sérgio, não. Descumprimento total de todas as medidas sanitárias para evitar a Covid-19. Muita aglomeração. E essa denúncia chegou à polícia militar neste domingo, que teve que ser acionada e chegar no local e acabar com a festa, na verdade. A previsão para este evento, que aconteceu em um povoado lá do município de Graco Cardoso, era de 3 mil pessoas e ainda 3 atrações musicais. É uma famosa festa aí chamada de pega de boi no mato, mas que foi então interrompida pela polícia por estar descumprindo várias das indicações do próprio governo do estado de evitar a aglomeração. E aí ninguém estava de máscara. Você está vendo máscaras aí de proteção? Não tinha o uso de máscaras de proteção, não tinha o distanciamento e muito bem, muito menos todas as outras medidas. O que tinha mesmo era aglomeração. E a polícia ainda reforça que esse tipo de evento pode ser denunciado, sim. Através do DISC Denúncia, 181 ou ainda o 190. Lá o coronel Fabio Lemberg, do interior, que é comandante do interior, reforçou esse pedido aí que as pessoas possam denunciar. Sérgio? Deu ruim para a galera, né, Samara? Deu ruim por evento, deu ruim em geral. Muito obrigado, Samara. E outra coisa, podia ter dado ruim também durante a campanha eleitoral. Esse rigor é necessário nesse momento? Claro que é. Sem dúvida nenhuma. Mas eu gostaria que tivesse sentido aquele rigor lá atrás, durante a campanha eleitoral. Porque será que fizeram vistas grossas? Não sei, não entendi direito. Aquela história longa, história do Covidão, liga para o Covidão, contrata o Covidão, dá um tempo na campanha eleitoral. Depois não, depois você volta com tudo. Foi isso que aconteceu? Não sei. Estou tentando descobrir.